Olá pessoal, eu sou o Messias do canal Hortipomar e vim mostrar para vocês um novo tipo de substrato que eu estou trabalhando todos vocês sabem, quem acompanha meu canal, que eu gosto muito de utilizar o substrato da Vivato mas lá nos meus primeiros vídeos, quando eu comecei há dois anos atrás eu tenho um experimento com tomate que eu usei um substrato diferente e agora eu estou testando ele novamente é um substrato da Pendistrupe ele é um substrato importado da Letônia ele é diferente, ele é um substrato fibroso que precisa ser misturado com água eu vou mostrar ele aqui para vocês ele tem uma aparência de esterco bovino parece esterco de curral o diferencial dele é que ele não é de pronto uso ele vem desidratado então a gente acrescenta água e dá um tempo nele de pelo menos um dia quanto mais dias tem nele antes de utilizar, melhor então ele cresce, ele rende e aí a gente faz as mudas o que eu notei do diferencial dele para outros substratos pessoal, mas antes de continuar o vídeo, eu tenho um recadinho para vocês agora eu produzi um curso de horticultura se chama Como Fazer Uma Horta de Sucesso um curso completo para iniciantes ou para quem já está na área de horticultura esse curso tem tudo o que você precisa saber desde como iniciar a sua horta até o momento da colheita seja a sua área urbana ou rural você que queira fazer uma renda, ter uma fonte de renda extra, uma fonte de renda principal esse curso é ideal para você o link do curso vai estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado então vamos continuar nosso vídeo aqui sobre substrato pessoal, o quiabo ele é problemático na questão de substrato porque as raízes do quiabo é do tipo lisa elas tem a tendência só de descer e elas não se agrupam no substrato então olha a diferença aqui olha esse enraizamento veja que não tem como sair substrato daqui olha esse enraizamento então para plantas com dificuldade de enraizamento eu gostei demais do pendistrupe a qualidade de enraizamento aqui eu tenho um vídeo de produção de muda de quiabo fiz há meses atrás e se você não tirar com cuidado todo substrato cai as raízes ficam nuas esse aqui não, não tem perigo está mega enraizado já posso passar para o chão é uma muda nova germinou há pouco tempo se desenvolve super bem no pendistrupe então para o quiabo já está aprovado esse pendistrupe pessoal, esse substrato nós encontramos numa loja chamada Hipólite ela fica no município de Pimenta Buena em Rondônia e ela é representante de Rondônia e Acre para Feltrin esse aqui é o substrato da pendistrupe é um substrato importado da Letônia ele chega em Santos lá em Santos ele é embalado prensado esse substrato ele vem num saco de 50 quilos e ele equivale a 7 sacos de substrato Carolina 7 sacos de 8 quilos a média de rendimento dele é 70 bandejas de 128 células esse é o rendimento médio não exatamente em questão de peso 7 sacos de 8 vai dar mais de 50 quilos mas ele equivale em rendimento o rendimento dele é equivalente a 7 sacos de carolina ele vem um fardo tipo um tijolão ele é tipo fibroso é um produto que tem que molhar pelo menos um dia antes do uso né acrescentar 20% de água o contato da Hipólite para quem quiser tirar dúvidas e saber mais a respeito desse substrato eu vou deixar tanto na tela do vídeo quanto na descrição pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo curto compartilho se inscreva no meu canal e não se esqueçam de apertar as notificações para que recebam todos os vídeos e aí e aí Vamos lá.